Hoje tem o jogo do Fortaleza contra o Palmeira, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Boivoda hoje tem um grande duelo, será disputado a partir das 21h30 no estádio do Castelão. O Fortaleza não perde em casa há 3 meses, simula 12 jogos sem derrota, atuando como mandante na atual temporada. Um grande duelo aí pra ganhar do Palmeiras, que vem quebrando tudo, vem ganhando de todo mundo, vem papando tudo. O Palmeiras também vive um bom momento e venceu as suas últimas 5 partidas. Está invicto o time de Abel Ferreira, que encostou na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos para o vídeo créditos ao ESPN Brasil. Campeonato Brasileiro, a gente volta a falar da 12ª rodada, porque tem o Palmeiras que visita o Fortaleza em busca do topo do Campeonato. E o encontro de dois técnicos longevos, algo bem raro no Campeonato Brasileiro, algo bem raro no nosso futebol. Abel Ferreira e o Voivoda. O Palmeiras fechou a preparação para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro. O time do técnico Abel Ferreira tem 5 vitórias consecutivas e é o vice-líder da competição. A dúvida para este jogo é Estevam, que sentiu a virilha no jogo contra o Juventude e foi reavaliado pelo Departamento Médico. Abel pode voltar com Aníbal e também com Rony para o time titular, pensando neste confronto contra o Fortaleza. Já o time do técnico Juan Pablo Voivoda não terá a Breno Lopes por força contratual, Pochettino está suspenso, fica de fora desta partida e Caleb e Martínez são dúvidas. Além disso, Voivoda ainda tem 6 desfalques, convocados e também lesionados. Estamos em um momento de competição, nós e todos os times brasileiros, é muito difícil. Você sabe que mês de maio para Fortaleza foi com muitos jogos, mês de junho também, acontecem estas lesões, mas temos que ser fortes, resilientes e continuar por o caminho do trabalho. O técnico Abel Ferreira completou 3 anos, 7 meses e 20 dias no comando do Palmeiras, o mais longevo no comando do time paulista. Eu já disse várias vezes, nós não andamos à procura de recordes, eles vão surgindo de forma natural, em função do trabalho que todos nós fazemos aqui. Realmente se alguém verdadeiramente responsável por essa marca, são os nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecer, eles são os verdadeiros protagonistas. É com um grande gosto e orgulho que continuo a ser treinador do Palmeiras enquanto me deixarem. Do outro lado, Juan Pablo Voivoda, 3 anos, 2 meses e 20 dias, o mais longevo da história do Fortaleza. Este confronto coloca frente a frente os dois treinadores, que inclusive marcam confrontos equilibrados. Na história, foram 8 jogos, 3 vitórias para cada lado, Palmeiras e Fortaleza e 2 empates. E temos aí na tela, Palmeiras em segundo colado no Flamengo, olha a dupla aí, Flamengo 24 pontos, Palmeiras, é importante registrar ali o canto direito de jogos. O G6 está com tabela completa, Flamengo 24, 23 Palmeiras, 21 Bahia, Botafogo 20, Atlético Paranaense 19 e Red Bull Bragantino também com 18, no caso. Red Bull Bragantino 18, com 17, Internacional, que tem 2 jogos a menos, o Cruzeiro com 1 a partir a menos, 17, tabela cheia para o São Paulo que tem 15, Galo com 1 jogo a menos, 14 pontos. Zupac, aí até a segunda página, que é o Fortaleza, com 1 jogo a menos e 14, vamos lá, Juventude 13, 12, Cristiúma, 11, Cuiabá, 10, Vasco, 9 pontos, o Atlético Goianiense. Z4 com vitória 9, 8, Corinthians, 6, 2 e o Grêmio, que tem 2 jogos a menos, Fluminense com 6 pontos. Palmeiras, dá para dizer que já foi campeão paulista, teve um grupo espinhoso de libertadores, teve altos e baixos, mas passou em primeiro, mas essa é a faixa do melhor futebol do Palmeiras em 2024? É, e é uma sequência que vem depois do time bater o seu pior momento, onde as críticas pelo desempenho vieram, e vieram justas, o Palmeiras vinha jogando muito mal mesmo, e o Palmeiras engatou agora uma sequência de boas atuações, encontrando soluções em um momento que é complicado na temporada, onde o Palmeiras perdeu o Hendrick, que era o seu principal atacante, onde o Palmeiras perdeu o Gustavo Gomes, que é a sua referência no sistema defensivo, com toda a confusão envolvendo o Dudu, etc e tal, com janela aberta, Luiz Guilherme indo embora, então, nesse período, o Palmeiras encontrou o seu melhor recorte da temporada, uma sequência que o coloca junto com o Flamengo, numa posição onde a gente sempre espera que os dois estejam no Campeonato Brasileiro, mas que a gente não tem visto nos campeonatos, a essa altura, no começo da competição, na metade do primeiro turno, por exemplo, não tem sido comum ver Palmeiras e Flamengo já ali, em primeiro ou segundo lugar, nesse trecho do campeonato. Dessa vez, demorou menos tempo para eles ocuparem os espaços que a gente imaginava que eles ocupariam desde sempre. Pois é, é um Palmeiras e Fortaleza, dois técnicos que conhecem muito bem as suas equipes, inclusive o Abel, comemorando hoje o técnico com mais tempo à frente, do Palmeiras, o Voivoda também é o técnico mais tempo à frente do Fortaleza, na história do Fortaleza, e isso é muito importante, André, porque eles conseguem encontrar soluções que muitas vezes a gente olha para a equipe e fala, ih, não sei se vai. E aí a gente vê o Voivoda conseguindo fazer isso em temporadas, em várias temporadas, já é a terceira, e o Abel do mesmo jeito. É, o caso deles mostra o que acontece quando treinadores competentes têm suporte, recebem condições de trabalho e também recebem dos seus clubes a confiança que eles merecem nos trechos em que as coisas não andam bem. É mais fácil a gente identificar isso na trajetória do Voivoda, quando naquele Campeonato Brasileiro em que a aventura da Libertadores fez com que o time se enfraquecesse um pouco, um pouco não, né, bastante no Campeonato Brasileiro, frequentou zona de rebaixamento. O Marcelo Pass, quando esteve aqui, contou sobre a pressão que ele recebeu interna e externa para mandar o Voivoda embora. Ele segurou, ele investiu, ele protegeu, e está aí o Voivoda entregando a sequência do seu bom trabalho no comando do Fortaleza, com condições inferiores às do Palmeiras, com um orçamento bem menor do que o do Palmeiras. A gente não pode nem comparar esse tipo de coisa, mas são duas histórias que revelam o mesmo, né. O tempo, quando dado a treinadores competentes, mesmo quando as coisas vão mal, costuma levar a um bom lugar. Tanto o Palmeiras quanto o Fortaleza estão em um ótimo lugar, eu diria. E quando eles se enfrentam, é bom a gente lembrar disso. O Palmeiras, nesse momento, apesar de não fazer partidas brilhantes, tem cinco vitórias consecutivas. O Abel tem encontrado soluções, tem conseguido passar por situações extra-campo que poderiam atrapalhar muito, poderiam causar desequilíbrios. Ele tem, com o seu jeito de liderar e o apoio que ele recebe de cima, tocar o Palmeiras em frente. E o Fortaleza está caminhando para fazer mais uma boa temporada aqui no Campeonato Brasileiro. E talvez, por que não, continuar na sua escalada sul-americana, porque tem sido uma boa caminhada até agora. É o time do Palmeiras, não vai ter o Estevam, que se machucou no jogo contra o Juventude, mas o time do Palmeiras é excelente. Vamos ver o grande duelo aí contra o Fortaleza, 21 horas e 30 minutos no Castelão. E curte o vídeo, comenta e até o próximo vídeo.